A CIDADE NO BRASIL 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 Eu agrupo depois os sons, memorizo os sons e depois vou criando a composição. É o som no som, portanto não há sons que me agradem mais ou menos. Quando eu encontro um objeto, claro, é o processo ouver, ouver, ouvir, ouvir, ver. E é a escultura, a escultura sonora, é o som, é o som que constrói, desconstrói, compõe, descompõe. E eu trabalho muito com o parafuso para a escultura sonora estar em constante transformação, em constante mutação. É um trabalho de ação direta, uma construção sonora e há parte, estética, plástica, como poderiam chamar e aí, e aí a parte, e a parte sonora. Mas é o som, primeiro é o som. Som, movimento, luz. E então tudo isso... Criam-se as cumplicidades e os diálogos, e os diálogos com o objeto. E nasce o objeto, o objeto, o objeto de arte. A macrobiótica, as predólicas e o poloroide. São três conceitos que eu sigo no meu trabalho como músico escultor sonoro, sem detetor de passagem, ou seja, sem manual de instruções. Primeiro existe, é a parabólica. A parabólica é o observador observado. A macrobiótica macrobióptica, que é, quando vejo um objeto, em pequeno, ver grande. E o poloroide é foto imediatista, que eu saco ao objeto. Portanto, eu sacando um poloroide-objeto, portanto, esse objeto levo para a minha oficina e aí começo a trabalhar o objeto da escultura sonora. Não todo o material necessário para construir um instrumento, uma escultura sonora. Depende do diálogo e das cumplicidades que eu crio com o próprio objeto. E a partir daí começo a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar com ele, até nascer um instrumento, a escultura sonora que está em constante mutação. É um instrumento que nunca está pronto. Está sempre em constante mutação, em constante transformação, tanto na parte sonora, na procura de sacar as potencialidades sonoras que eu quero tirar esse objeto, até chegar à construção e depois vem a outra fase que é a desconstrução, constru-desconstrução. Não tenho informação clássica, não sou autodidata, a minha formação de formação, eu procuro sempre, não me formar. E é sempre uma pesquisa sonora, uma pesquisa sonora, sound pioneer. Sempre as sonoridades, sempre o material, sempre o terreno, sempre as formas, as energias, as ideias, é esse o meu trabalho. Mas para mim é muito importante não ter formação. O lixo, os contentores do lixo, o lixo que são as minhas bibliotecas, as minhas enciclopédias. E é importante, é importante que o som me passe. É importante que eu crie cumplicidades com as coisas. E aí está o trabalho com as crianças. O trabalho com as crianças. O trabalho com as crianças, o trabalho com os idosos. Está mostrando que existe um espaço, um ateliê, um espaço, e aí criamos. É um laboratório, um laboratório, não um laboratório. Criamos, é um espaço, criamos, temos lixo. O importante é ter lixo, parafusos, os barbequins, umas ferramentas. Ferramentas. É o barbequins. Antes de vir para aqui pensei que isto fosse assim, com garrafas, com garrafões, essas coisas mais caseiras, mas quando cheguei aqui vi bicicletas desmontadas, máquinas, assustei-me um bocado. Nós não conseguimos conter quatro horas por dia sem tocar no instrumento, mesmo a construir, não conseguimos tocar sem o professor dizer. Temos que liberar-nos, não liberar-nos, temos que tocar uma vez, porque é tensão, é o imã, em traspas. Foi bem passado, sem fazer as neiras, que os pais estão muito preocupados com isso sempre. Sim, acho que passei umas férias bem, muito bem. Pessoal, camarada, ao sair do palco, toda a gente faz a vénia. Faça uma vénia, por favor. Faça uma vénia, por favor. Trabalhar com o adulto, 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 normal, é muito complicado, porque começam a intelectualizar, começam a intelectualizar e começam a tornar um pouco assim a folha A4. E aí, ele o flui, não é? Música Música O que é isso? O parafuso perdido no aspirador, que foi um parafuso que eu perdi no aspirador, e é daí que nasce eu tocar a tocar aspirador e fazer a composição para aspirador, que é a poesia no aspirador, que é um dia que perdi na montagem, havia um aspirador, tinha um pequeno contacto e eu fechei e faltava-me um parafuso. E então andei à procura, à procura de parafuso e nunca encontrava, nunca encontrei o parafuso, até que deixei e sempre ligava o aspirador, ouvia sempre o parafuso sempre a bater. E para mim aquilo era uma sinfonia, era uma sinfonia, e abri novamente o aspirador para ver se encontrava o parafuso e fechei o aspirador. Porque achei, não, eu gosto tanto disto, é tão bonito isto, é tão bonito, porque são sonoridades incríveis, porque o parafuso bate, não bate, e depois já há momentos que está eventualmente preso em qualquer lado e já não bate. E tudo isso para mim foi uma ópera. Há a fase da recolha, da recolha do lixo, da construção, da sonorização, a criação, depois os ensaios, que é a criação de uma partitura, e o concerto, o concerto, a apresentação, a apresentação final. Há a fase da recolha do lixo. Como me levou mais para ir para Berlim, eu em princípio ia para Tóquio e estive a enviar no castelo durante três dias à boleia para Tóquio e fui parar a Vila do Conde. Depois dali uns uns meses, como fui a Vila do Conde, fui a parar a Barra da Tijuca para o Brasil e Berlim, que naquele tempo eram as avant-guardas, as avant-guardas já que fluíam, resolvi vir para essa cidade. Em princípio virei punk porque a cidade pôs meus cabelos em pé e mais tarde virei New Wave porque comecei a conhecer mais a cidade e comecei a ficar assim mais naquelas estrelas. O que me levou a Berlim foi mais as sonoridades, foi mais a procura, a incessante procura, a procura do som perdido. Eu sentia aqui que neste país era uma claustrofobia, eu sentia uma claustrofobia, eu sentia que havia uma força, havia uma força em mim, havia uma força em mim, uma paixão, uma paixão pelo som, porque sou casado com o som e contra o divórcio sonoro e foi isso que me levou a sair do país, porque digamos que não me conseguia localizar, não me sentia absolutamente nada bem aqui em Portugal. A Berlim tinha a minha oficina sonora e daí partia para outros espaços do Globo e foi uma, foram experiências fantásticas, fantásticas, encontrei gente maravilhosa, era arte, a arte, eu sentia som por todo lado, trabalhei com vários artistas de várias áreas e senti-me em casa, senti-me absolutamente em casa, senti-me absolutamente uma felicidade incrível, uma felicidade incrível, uma felicidade sonora, cumplicidades que se criaram, ateliés, residências e digamos, e foi mesmo no tempo, no tempo em que era o chamado peixe de ninguém, o Niemannsland, o Niemannsland, a terra de ninguém. Que é uma dificuldade que eu sinto cá em Portugal, que é uma coisa que eu não sentia e não sinto em Berlim e em outros países em que passei, em que há mais comunicação entre pessoas que criam, eu acho que isso é muito, mas muito importante. O que é importante é a abertura, é a janela aberta, é a abertura, é trabalhar, é lançar arte, é criar, acho que isso é importante, isso é muito mais importante, as coisas encontram-se, encontram-se, acho que isso é importante, deixemos de, encontrem-se, façam, trabalhem juntos, façam, façam, sei lá o quê, brinquem, atirem, façam, sei lá o quê, mas trabalhem juntos, pá. Eu não tenho idade, não tenho nacionalidade, identidade, para mim é um espaço, eu trabalho num espaço e é um pouco complicado, as pessoas têm dificuldade em me situar, em me situar e dizer que projetos já realizei, os projetos que vou realizar, porque eu vejo isto como uma viagem tranquila, de manhã levanto-me e viajo, levanto-me, trabalho e estou com os amigos. A minha inspiração vem também muito do Dióspiro, porque eu gosto muito de Dióspiros e o Dióspiro, Dióspiro é a minha fonte, a minha fonte de inspiração. Numa corrida em que escorreguei no Figo e bati com a cabeça num tanque e pronto, e depois com o cotovelo bati numa árvore e caiu-me Dióspiro na cabeça. Começou a descer pela cara e eu, com a língua, e então era doce. Eu, interessante o doce, Figo. Figo, Dióspiro, Dióspiro, Figo, Figo, Dióspiro, e criou-se uma relação comigo com o Dióspiro. Eu tenho um, com o Dióspiro, tenho uma relação muito, muito, muito forte. O fruto principal de todas estas viagens tranquiras, macrobióticas e polaroides, e parabólicas, é mais o fruto da comunicação, fundamentalmente, fundamental, uma mente divertida. Figo, Dióspiro, Figo, Dióspiro. Os grilos europeus nasceram com amigos meus no norte, em que eles iam aos grilos, porque eu nunca fui muito de pesca e da caça, e eles iam aos grilos, e eu divertia-me mais naquela história de ouvir, das sonoridades, das sonoridades do grigrido. Então, eu havia, era um campo enorme, íamos com vários amigos, e eu adorava os silêncios. Primeiro começavam todos, todos numa grilada imensa, e noutros momentos haviam os silêncios ali. Vi viver, um processo, um ver, toda aquela sinfonia. E depois surgiu, com todas estas vivências, surgiu uma ideia de os transportar, portanto, para o urbano, os trazer para o urbano. Tudo isso começou por uma passagem minha por Barcelona, pelo MACA, Museu de Arte Contemporânea, em Barcelona, portanto, eu estive lá num festival, que era o Draparte, que era 24 horas no stop, que era o festival do lixo. E num passeio higiênico a cultivar o cereal, ali pelas ramblas, ali pela zona ali, há um momento que eu ouço grigri, 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 procura aqui, grigri, este som, tal, autostrada, tal, um metro, pensei, grigri, grigri, de onde vem o grigri, aproxima o grigri, não vem daqui, vem dali, tal, e deparei-me, com uma banca, com umas caixinhas, fui-me embora, tal, grigri, aquilo grigri ficou, tal, voltei, comprei duas caixas, duas caixas, grigri, contente, contente, duas caixas, duas caixas, três caixas, volto e já tinha vendido uma caixa, fiquei com duas caixas, duas caixas, vou para Berlim e tal, grigri, tal, e num certo, pá, numa noite, acontece que estou em Berlim, numa esplanada, e ouço pássaros, rãs e grilos, sinfonia, estudo, grigri, grigri, era um fulano que estava a vender grilos, pássaros e rãs, e eu comprei aí cinco grilos, cinco caixas, a partir, portanto, desse canal lá e conseguia, conseguia arranjar dois mil grilos, e nasceram uns grilos, nasceram uns grilos europeus. Nas minhas viagens de bicicleta, porque em Berlim, portanto, o meu meio de transporte era sempre a bicicleta, e um dia passo numa estrada, tendo uma curva e tal, e orquestraça, estava tudo esburacado, tudo esburacado, uma parte da avenida, da avenida, estava tudo com esburacado, uma máquina ali, e então eu vi naquilo, o que é que eu vi naquilo? Vi movimento, vi movimento, vi luz, vi som, vi terra, vi construção, vi, 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 é incrível o que eu vi naquilo momento, e só me deu para pé direito, pedalar, pedalei, pedalei, e fui diretamente a uma loja que vendia flores, e comprei 500 rosas vermelhas, um balde, fui a casa, fato vermelho, rosas, regador, volto, e em cada buraco coloquei uma rosa vermelha, rosa vermelha, com regador, reguei, e estava um pouco assim uma brisazinha, uma brisazita assim num vento, e era lindo, porque dava um vento, e a rosa, as rosas movimentavam-se todas na estrada, era incrível, aquilo ficou, ficou, a estrada ficou toda, toda, toda florida com rosas, e tinha um pouco assim de areia, e com água, e a água a escorrer, e eu estava ali, quer dizer, é isso pai, é o que é que é, é isso, é isso, é isso, é, são aqueles momentos de, 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 não é? As pessoas reagiam, umas riam, outras agiam, outras agiam, outras agiam em simultâneo com o riso do rio, agiam, outras achavam que aquilo era um rio, e tinham que agir, então saíam do táxi, ou saíam do carro, e vinham-se a deslumbrar a natureza, amantes da natureza, outros amantes das rosas, outros do perfume, e eu também não estava ali para perguntar às pessoas, se é do perfume, se é das rosas, se é da água, sabes, tu vives intensamente isto. Eu tinha uma namorada que eu esqueci-me dela no contentor, no contentor do lixo, em morados, e há um momento que eu vejo um contentor, e eu mando um grito, um grito, um contentor, porque vi, porque foi a feia parabólica, macrobiótica, e passa aqui um polaroide, a longa distância, um objeto, e eu vi aquilo, saltei, vou correr, saltei para o contentor, as pessoas a desviarem-se, e tal, onde é que ele vai, tal, que aconteceu alguma coisa, tal, eu salto para o contentor, e estou ali, tal, e no contentor, e não sei o que, e falava, e pá, fantástica isto, fantástica aquilo, até o momento, ou estás a ver esta peça aqui, uau, isto aqui eu vou construir, pá, e é um momento que ela não está, pá, desprende, é pá, mas eu vinha com alguém, pá, vinha acompanhado, pá, a namorada, ah, esqueci-me dela, completamente esqueci-me dela. Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, pensam, pensem, não estou, não me preocupo, não me preocupo, eu quando, eu quando estou numa lixeira, lixeira, num contentor de lixo, eu estou é preocupado com, pá, estou preocupado com o que estou a fazer, estou preocupado com o que quero, para onde vou, sim, devem pensar, o que é que faz aquele fulano ali, onde estou, qualquer coisa como, 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 qualquer coisa que é sujo, né, considerado, considerado como sujo, qualquer coisa considerado como, como rejeitado, mas eu não me preocupo muito com o rejeitado, com o sujo, eu para mim é o lixo, porque para mim os contentores são as minhas bibliotecas sonoras, são as minhas enciclopédias, as memórias, mas também não me preocupo com a história, porque tenho a história, trabalho na história. Eu acho que só, que só, que só se consegue atingir a, falando em felicidade, mas atingir a, atingir um bem-estar, um bem-estar, é através da criação da arte. São a arte, é isso que conseguimos estar tranquilos. Estar tranquilos, quer dizer, respeito, respeito, respeitámos, Marisa daí disse, respeitámos uns aos outros, todos respeitámos, haver um respeito, contra toda essa história absurda das guerras e tudo isso, isso vem da insatisfação. Sim, portanto, um pimento aqui, um tomate ali, uma cenoura ali, um maio, uma ferva, cheio, sozinho, umas especiarias, adoro especiarias, e uma boa sopa, e sinto-me fantástico, e é isso, acredito, acredito, é nisto que acredito, e também não vou estar aqui nesta questão de ser naquilo que acredito ou não acredito, este é o meu trabalho, e é assim, e tenho que viver dele, não é? Pesadelos não, não tenho pesadelos, e sonhar também não sonho, mas adormeço com os sons. E adormeço com os sonhos dos sons, adormeço com os sonhos, não sei, de instrumentos, culturas sonoras que eu estou a projetar, que eu estou a projetar em mim, e adormeço com eles, e acordo com eles. O meu sonho é tocar com 50 aspiradores na Orquestra Sinfónica de Berlimpa, esse é o meu sonho, e vou realizá-lo. A minha atitude é essa, é uma atitude de trabalhar-te e de trabalhar-te com respeito, de dares com respeito, de, não é? Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? Marius Davis é uma figura, não é? Marius Davis para mim é uma figura, Marius Davis para mim representa muito, não é? Marius Davis para mim, o silêncio não existe, não é? É um absurdo dizer que o silêncio existe. O silêncio não existe. Marius Davis para mim, 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 o silêncio não existe. O que é isso?